Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu estarei dando continuidade ao quadro Hashtag, é estranho falar hashtag assim, mas hashtag Pedro Panetto que é o quadro onde vocês fazem perguntas e eu respondo pra pessoa que perguntou e pra todos que possam estar interessados nisso E a pergunta de hoje, vamos lá, é do Ilmar Martins O Ilmar Martins, ele não mandou o birrense dele, porque a pergunta envolve birrense ele deve estar criando ainda, mas quem fizer perguntas no futuro por favor, manda o link do seu birrense, que além de botar a sua pergunta eu quero deixar o seu link na descrição desse vídeo pra quem assistir o vídeo, ver a resposta da sua pergunta e ainda poder acessar o seu portfólio É uma forma de talvez te ajudar um pouquinho nisso, tudo bem? Como ele não deixou, eu vou deixar o meu lá Se você quiser dar uma olhada, seguir meu trabalho no birrense, seria bem legal Tudo bem? Bem legal Ah, além disso, por favor, se inscreve nesse canal Dá uma curtida nesse vídeo, senão o YouTube não entende que você gosta do conteúdo e não te mostra nunca mais E também clica lá naquele sininho que todo mundo fala pra receber as óbvias notificações de vídeos Mas vamos lá, pergunta do Ilmar É uma pergunta de iniciante de carreira, mas é uma pergunta muito interessante Eu posso colocar no meu portfólio obras que eu criei sem que ele fosse para alguém Só para exercitar a criatividade? A pergunta é... A resposta para isso é sim, com certeza você pode postar projetos pessoais no seu birrense e portfólio Ainda mais se você for iniciante, né? Porque... Como é que você vai colocar projetos no seu portfólio se você não tem cliente ainda? E como você vai conseguir cliente se você não tem portfólio? Então sim, coloque Se você... Mesmo que seja desenhos pessoais, trabalhos da faculdade, simulações de projetos que você fez na faculdade Se você não fez faculdade, é um autodidata Crie um cliente fictício e projete para esse cliente fictício E coloque no seu birrense, construa o seu portfólio Até uma oportunidade interessante Que projetos que você faz para exercitar a criatividade São projetos que te possibilitam Te possibilitam... Como eu posso dizer? São projetos que te possibilitam trabalhar de uma forma menos engessada Não vai ter cliente mandando alteração Não vai ter um amigo do cliente dando opinião no seu trabalho Entendeu? Não vai ter gente que não entende de design colocando bedelho Então é excelente fazer projetos para exercitar a criatividade, como você falou E depois, mesmo tendo cliente, é sempre bom fazer projetos pessoais E estar postando sim no seu portfólio Então a pergunta para sua resposta é sim, você deve fazer isso Todos vocês se beneficiariam fazendo isso E fica realmente a dica aqui, refrisada Se você já tem portfólio e clientes Experimente fazer trabalhos pessoais também Criar coisas para você E postar no seu portfólio Vai ser interessantíssimo Se você não tem o dom de gerar um projeto para si mesmo Que, diga-se de passagem, é difícil Busque clientes que poderiam lhe atender Como eu posso explicar isso melhor? Falei errado Busque clientes que não poderiam te pagar Ah, mas vou trabalhar de graça Para clientes que não podem pagar Tipo aquela ONG que cuida de animaizinhos carentes do seu bairro Que não ganha nada com isso No fim das contas até tem despesas Aquele grupo que você faz parte lá Talvez da sua igreja, do seu grupo religioso, de qual for Que não tem quesito financeiro em cima Aí dá para fazer de graça Aí dá para trabalhar de graça É claro, chegar aquele clientão lá Clientão, gente Eu não estou falando mal de clientes Estou falando mal do clientão Aquele perfil malandro que todo mundo sofre na mão Querendo um projeto de graça Querendo um projeto para te divulgar para os amigos depois Nunca aceite isso Faça projetos para quem não pode pagar realmente E projetos para quem Para coisas que te inspiram Você ama animais Você conhece uma ONG que cuida de animais E você gostaria de fazer algo Para ajudar eles Algo para que essa ONG que cuida de animais crescesse Ficasse melhor E você não tem tempo de estar lá Trabalhando realmente para cuidar daqueles bichos Para salvar os cachorrinhos Mas você pode criar uma marca legal para eles Você pode criar uma página no Facebook para eles E criar toda a comunicação visual deles E isso vai ajudar indiretamente os animais E diretamente a ONG que ajuda os animais Então é uma saída interessante Fora isso, voltando ao começo Sempre faça projetos pessoais E sempre que ficar bom Use como portfólio É uma opção válida e interessante Se você for procurar um emprego Você chegar sem portfólio lá Cara, é muita chance de não conseguir Eu não contrataria alguém sem portfólio Pedro, você contrata pessoas? Sim, gente Eu tenho estagiários Eu contrato pessoas de tempo em tempo Eu terceirizo trabalhos Entendeu? Eu estou nesse estado de vida Vocês me veem só trabalhando sozinho Mas eu tenho estagiários para coisas pequenas E tudo mais Para pessoas no meu curso Toda turma que eu abro de proporção áurea Eu coloco um estagiário lá Para me auxiliar em algumas coisas Em sentido de gerar certificado e tudo mais Então eu estou sempre contratando alguém Então, assim Tem que ter um portfólio, pessoal Tem que ter portfólio E se não tem cliente ainda Faça pessoal É sempre bom É sempre interessante E eu levo a sério Como contratante Eu levo a sério projetos pessoais Eu vejo a visão do cara puramente ali É uma forma muito interessante de avaliar O desempenho de alguém Entendeu? Porque ali não tem nem desculpa Para falar Ah, o cliente cagou tudo Deu um monte de ideia errada no meio Estragou a coisa Botou aquele toquezinho do cliente Que estraga Não, não teve É só ele Então É uma forma excelente de avaliar o candidato Então é isso Resposta dada Espero que vocês tenham gostado Gostaria de ouvir a opinião de vocês E gostaria de ver a pergunta de vocês Basta colocar Hashtag Pedro Panetto Para ser selecionado aqui Coloca o seu Behance também Se você tiver Porque eu gostaria muito De divulgar o seu Behance aqui Porque seria uma forma legal De estar retribuindo pela pergunta De estar ajudando vocês A se divulgarem também no meio Criar network e tudo mais Beleza? Bom Então é isso Meu nome é Pedro Panetto Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo E até o próximo